Oi, pessoal, boa tarde. Falo aqui de Brasília, nesse dia de manifestações por todo o Brasil, que pede o impeachment, que pede o auxílio emergencial, a vacina. E é uma pergunta que fica para todos nós. Até quando? Essa pergunta é feita para mim todos os dias. Até quando Jair Bolsonaro no comando desse país? É uma pergunta que eu também me faço todos os dias, eu que sou parlamentar, estou no Congresso Nacional, porque se dependesse do meu voto, se dependesse do voto apenas dos parlamentares de oposição, nós já teríamos votado e ganho o impeachment. O problema é que não depende apenas da oposição, depende de uma construção política mais ampla na Câmara dos Deputados e, principalmente, da grande construção na sociedade, de ampliar a sua pressão e que essa soma entre sociedade e parlamento nos dê essa saída, nos dê essa alternativa de saída para que a gente vote e aprove o impeachment. Essa é uma necessidade do país. Não dá mais. Passou dos limites. Passou dos limites porque nós temos, de fato, e isso não é um panfleto, um genocida no poder. Vejam que os dados gritam na nossa frente. Os dados são muito fortes. Nós já temos hoje 27 milhões de brasileiros na extrema pobreza. São dados da Fundação Getúlio Vargas, baseados no PNAD, e esses dados, com o auxílio emergencial, caíram para 9 milhões de brasileiros em agosto do ano passado, como auxílio emergencial. Auxílio que foi cortado abruptamente e sem perspectiva de retorno. O governo diz que o auxílio emergencial quebra o país, como se as pessoas fossem coisa nenhuma. Não importa se as pessoas comem, se as pessoas deixam de comer, ou se elas morrem de fome. Entre o financiamento do capital financeiro e a fome das pessoas, a opção para esse governo é muito clara, para Bolsonaro Guedes. A pandemia sempre foi minimizada, sempre foi criminosa a atitude do governo e mesmo diante das vacinas. Agora, na última quinta-feira, por um instituto de pesquisa da Austrália, o Brasil é o último no ranking de correção no enfrentamento da pandemia. Nós estamos vivendo uma vergonha mundial e com mais de 223 mortos, com asfixia matando os pacientes em cima do leito, e essa absoluta inoperância diante da vacinação do povo brasileiro. Então, é essa vida de um governo que trabalha com a morte. Então, nós, de fato, precisamos avançar, não só para a conquista de condições de vida para o povo brasileiro, mas, acima de tudo, para a defesa da própria vida da nossa gente. Então, a luta pelo impeachment está colocada, a oposição entrou de novo com o pedido de impeachment. Esta semana, estamos coletando assinaturas para uma CPI sobre a saúde, e temos que evoluir também para a apuração dessas compras governamentais escandalosas. Então, esse é o esforço que a gente faz nesse momento. Quero parabenizar as iniciativas que estão sendo chamadas pelo impeachment em todo o Brasil. Claro que, numa pandemia de mais de mil mortes por dia, é impossível aglomerar em grandes manifestações, por isso, as formas criativas de chamada às ruas. Mas é isso, temos que crescer as mobilizações e fazer as construções políticas necessárias no âmbito institucional. Por isso, é impeachment, é vacina, rápido, vacina. Queremos vacinar toda a população e estamos nos esforçando aqui para a construção dessa possibilidade, ao mesmo tempo que nos esforçando para derrotar Bolsonaro aqui na luta política na Câmara e fazer o impeachment e fazer as CPIs. Um abraço, toda a força, impeachment já!